Hoje nós vamos fazer uma aplicação especial do texto que a gente vai trabalhar a questão da pós-modernidade, então eu vou descrever um pouco de pós-modernidade, falar um pouco disso, e esse livro, Resgate da Geração Perdida, ele ajuda a entender, ou vai te ajudar a entender melhor, essa questão da pós-modernidade, como ela se relaciona com a pregação do Evangelho. Deixa eu só colocar um cronômetro aqui para me ajudar também a me organizar. E vamos para o texto que a gente vai examinar hoje, que é um dos textos mais sublimes do apóstolo Paulo, pelo menos é a opinião da cristandade nos últimos 20 séculos, de que esse texto é talvez o ponto alto de toda a pregação, de todos os escritos do apóstolo Paulo. Estou falando de 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos examinar a última perícope, a última sessão desse capítulo, que vai do versículo 8 até o versículo 13. Vamos falar nesse texto sobre preenchendo o vazio. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 8 ao 13. Essa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim, O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora essas três. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Nós, no evangelicalismo e no evangeliquez, a gente costuma falar do vazio que as pessoas têm e que só Deus pode preencher. Vários poetas, vários pregadores, expressaram frases bonitas acerca do vazio que existe nas pessoas e que somente Deus pode preencher esse vazio. E, às vezes, a gente fica pensando, como é que é esse vazio? E que vazio é esse? De que forma ele funciona? O Dr. Schert já falou nas palestras anteriores, hoje ele recapitulou um pouco disso, sobre esta busca que todo ser humano tem. e ele relatou essa busca através de alguns conceitos, o conceito da nudez, o conceito da solidão e o próprio conceito de vazio. Então, essa busca que o evangelho deve preencher, que a palavra de Deus deve preencher ou que a raiz do evangelho, ou a essência do evangelho deve preencher, é o nosso tema hoje. Esse texto vai falar pra gente sobre como, ou que formato tem esse vazio e como esse vazio deve ser preenchido. Vocês conhecem a carta aos coríntios. A igreja de Corinto estava numa cidade tão pós-moderna, tão cosmopolita, tão vaidosa, tão soberba, tão materialista, que o apóstolo Paulo teve problemas com essa igreja desde o primeiro momento em que ele começou a trabalhar ali. Notando o modo como essas pessoas lidavam com dinheiro, o modo, a ganância, a cobiça do pessoal de Corinto, o apóstolo Paulo não quis nem mesmo ser sustentado pelaquela igreja. Ele não quis nem mesmo receber dinheiro deles. Se deixa que eu trabalho, ele deixou o trabalho de tempo integral, o Ministério do Tempo Integral, no qual ele acreditava, achava importante, e foi fazer tendas. Não foi fazer tendas porque ele tinha descoberto uma nova missiologia, um novo modo de fazer missões. Ele foi fazer tendas porque aquele povo era tão materialista, tão apegado ao dinheiro, que se ele tirasse oferta, era capaz deles não ouvirem nada do que ele tinha a dizer. Então, enquanto ele não recebeu ofertas da igreja de Filipos, que era a principal mantenedora dele, ele deu uma trabalhada em meio período ali para tentar equilibrar as contas enquanto ele esperava receber alguma coisa de outra igreja que não aquele pessoal de Corinto. Então, ele escreve a primeira carta para resolver uma série de problemas. Agora, a igreja está com alguns anos já e ela está com muitos problemas. Problemas doutrinários, problemas de relacionamento, problemas de todo tipo. E um dos problemas que ele está resolvendo é liturgia. Uma igreja que dava muita ênfase aos carismas, aos dons, às manifestações especiais do Espírito Santo. Sem nunca negar a validade e a permanência desses dons, o apóstolo Paulo quer disciplinar o uso desses dons de diversas formas. Então, nos capítulos anteriores e no capítulo posterior, o apóstolo Paulo está trabalhando a questão dos dons espirituais na igreja. As manifestações especiais do Espírito Santo dentro da igreja. E ele, então, traz o capítulo 13 para dizer que essas questões dos dons espirituais ainda são coisa pequena, que existe algo mais importante. Tanto que no final do capítulo 12, ele diz, vou mostrar para vocês algo mais importante, um caminho mais excelente. Mais excelente do que as profecias, mais excelente do que o dom de línguas, mais importante até do que o dom do conhecimento, mais importante do que todos esses dons. E aí, ele começa a falar sobre o amor. Ele entra no capítulo 13, ele primeiro fala sobre quão importante é o amor. Se você tirar o amor de todas as devoções, de todas as práticas devocionais da igreja, essas práticas passam a ter valor nenhum. Depois, o apóstolo Paulo, então, mostra o que o amor não é. Ele vai negando. O amor não é assim. O amor não é desse jeito. O amor não é daquele. Aliás, é uma ótima maneira de definir as coisas. É dizer não somente o que elas são, mas também aquilo que elas não são. O apóstolo Paulo usa esse artifício, esse recurso que é um ótimo recurso do discurso ou do discurso ou do debate. É definir não somente o que as coisas são, mas também o que elas não são. Então, ele vem dizendo o amor não é assim. O amor não é desse jeito. O amor não faz isso. Aí, ele define o que o amor é. Ele diz, olha, o amor é assim. O amor faz desse jeito. O amor age dessa forma. E na última sessão, o apóstolo Paulo vai então trabalhar a questão da perenidade do amor comparado a os dons espirituais. Então, ele começa expondo a diferença de timing, a diferença de tempo, a diferença de extensão entre o amor e os dons espirituais. e ele diz no primeiro versículo, o amor, que dessa sessão, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. A primeira coisa que a gente nota aqui é o amor nunca perece. e a palavra literalmente é o amor nunca cai. Então, ele usa a palavra cair num sentido aqui figurado, quer dizer, o amor nunca cai ali. e essa palavra é importante, eu quero destacar ela, porque ele vai usar uma outra palavra para cair também, para explicar outras questões, e essa outra palavra, que é catargueu, ele vai repetir quatro vezes, do oito até o treze. Então, cair aqui é um termo bastante importante para o apóstolo Paulo, o amor nunca cai, no sentido de que a gente usa, por exemplo, na expressão nunca cai de moda, nunca, é a ideia que algo que não sai fora, ou que não acaba, ou que não termina, não cai, o amor nunca cai. E aí, ele vem e diz, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, e o conhecimento passará. Ele pega toda a lista dos dons espirituais, e ele resume todos esses dons, todas essas manifestações especiais do Espírito Santo, aquelas que ele dá aos crentes quando é útil. Ele reduz tudo isso em três categorias. Eu não vou me deter nessas três categorias, porque elas estão firmadas em todo o ensino dele nos capítulos anteriores, e um pouco também no início do capítulo treze. O fato é que ele destaca línguas, aliás, profecias, línguas, e também o conhecimento. esta mensagem foi gravada durante o evento da consciência cristã, e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no BLESS, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais. Para profecias e conhecimento, o apóstolo Paulo usa, então, essa palavra que eu disse para vocês, catargueu, que significa cair na inerte, ou, na nossa expressão cotidiana aqui, cair duro, né? A pessoa cai sem ação. Então, não somente é cair, cata, mas é também, ou catar, mas é também perder toda a atividade, a funcionalidade. Então, as profecias vão cair infuncionais, sem funcionalidade. O conhecimento, esse conhecimento espiritual, esse conhecimento que é dado pelo Espírito, que não é achado no livro, mas dado pelo Espírito, alguém vai chamar isso de revelação, esse conhecimento, ele também vai cair algum dia inerte, sem funcionalidade. Para as línguas, ele usa uma outra palavra, ele diz, vão parar, ou serão paradas, não vão continuar, não é? mas o amor nunca cai, o amor nunca cai. O apóstolo Paulo não está dizendo que os dons iam terminar nessa dispensação, nesse período, não é? Ele está dizendo que um dia vão terminar, não é? como o apóstolo Paulo justifica essa ideia de que o amor nunca cai? Ele usa três figuras de linguagem, talvez, no versículo 12, haja duas, eu creio que há uma só, então, três figuras de linguagem, veja só, como é que ele explica esse fato de que o amor nunca cai, de que maneira ele vai dizer que o amor é perene, que o amor não perece, que o amor nunca cai, dessa forma se destaca dos dons, ele disse, primeiro, ele traz a figura das porções, ele disse assim, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá, então, primeira ideia é como se você estivesse fazendo uma receita de bolo, e você tem que ter uma porção de farinha, uma porção de açúcar, são as porções, uma parte, então, essa receita da vida litúrgica, da vida espiritual, é feita com porções, então, ele diz, olha, tem que pôr uma pitada, uma porção de conhecimento, esse conhecimento é diferente, apesar de usar o mesmo termo, é diferente de conhecimento no versículo anterior, ele está falando agora de conhecer no sentido intelectual, ele diz, em parte, nós entendemos, conhecemos intelectualmente, em parte, profetizamos, porém, quando vier o que é perfeito, ele, essa tradução da NVI, nesse caso, é um pouquinho complicada, porque, o contrário de perfeito é imperfeito, e é isso que o texto termina levando, o tradutor termina levando, mas o que ele está dizendo é que, quando vier aquilo que é, e ele usa o termo grego teló, que significa o propósito final, então, não é aquilo que é perfeito, mas aquilo que é completo, teló é a ideia de completo, então, a melhor tradução seria, quando vier aquilo que não é parcial, não é uma porção, é completo, aquilo que é parcial, já não é necessário, por enquanto, a nossa vida espiritual, está relacionada com uma parcialidade, uma porção de conhecimento, uma porção de profecia, porém, quando vier aquilo que é completo, o que é parcial, desaparecerá, a segunda figura é a figura das idades, se quando eu era menino, falava com o menino, eu acho muito bonito isso, porque o apóstolo Paulo não está dizendo que os meninos não falam, que os meninos não pensam, que eles não raciocinam, ele está apenas dizendo que eles falam, pensam, raciocinam, diferente dos adultos, meninos, então ele disse, porque a ênfase aqui está no pensamento, na fala, e no raciocínio dos meninos, das crianças, dos adolescentes, a ênfase, a ênfase está no modo como eles pensam, não é, e o fato de que os adultos pensam de uma maneira diferente, então, quando eu era menino, eu falava, a palavra falar aqui, ela tem o sentido mais de conversar, principalmente no grego clássico, no grego bíblico, ela tomou uma característica muito de pregar, de anunciar, de proclamar, de falar a palavra de Deus, mas neste caso, ela mantém o seu significado básico, que é conversar, eu conversava como menino, e eu pensava, nesse caso, é um pensar que mistura a percepção emocional com a percepção intelectual, então, eu prefiro a palavra entender ou perceber, e raciocinava, raciocinava, é, ou tem como base a ideia de argumentar, de estabelecer argumentos, então, eu argumentava com o menino, e quando eu cheguei a ser homem, eu deixei para trás as coisas de menino, ou seja, eu não sou mais capaz de fazer como era com o menino, agora eu faço diferente, isso é bastante interessante, porque, mesmo que eu quisesse fazer como menino, não posso mais, agora eu sou homem, eu tenho que fazer de outra maneira, então, o apóstolo Paulo mostra que essa questão do amor está inserida em um processo histórico ou cronológico, na medida em que nós avançamos, o amor se torna cada vez mais importante, importante, a figura do reflexo é a terceira figura, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, ele usa a palavra que nós temos no português enigmático, e por que que ele faz isso? porque naquela época, você sabe, ainda não tinha inventado esse espelho que nós temos, eles não tinham vidro do jeito que nós temos, não eram capazes de fazer o espelho com prata do jeito que a gente faz, eles precisavam pegar uma chapa de metal e polir essa chapa, e quanto mais se faz o polimento da chapa, e quanto mais finos os produtos são usados para polir, mais cara ela fica, então a maioria das pessoas tinha o espelho mais barato, e não dava para enxergar mesmo, você olhava a sua imagem ali, e você via ali, e tinha uma parte, tinha que adivinhar o resto, você ficava imaginando como será que está a minha cara, como é que será que eu estou, então você faz essa experiência, chega lá na sua casa, pega aquela bandeja de aço inox que a sua mãe tem lá para servir o cafezinho e tenta fazer sua maquiagem ou pentear seu cabelo com aquela bandeja, mais ou menos é disso que o apóstolo Paulo está falando, ele disse nesse momento a nossa prática devocional está relacionada com coisas que às vezes não são muito claras, né, agora o amor ele está se preparando para dizer que o amor continua, ele já disse e ele vai dizer novamente o amor ele vai continuar, o amor pertence a esse momento, mas ele pertence também a um momento aonde ele será muito mais claro, muito mais definido, muito mais real, agora conheço em parte ele volta a usar a mesma palavra que ele já usou para parcial e então eu vou conhecer plenamente ele faz isso apenas com a mudança do prefixo da palavra conhecimento eu conheço em parte aí ele acrescenta a partícula epi antes de conhecimento que quer dizer sobretudo é como se o conhecimento agora fosse um conhecimento sobretudo portanto um conhecimento completo que conclusão o apóstolo Paulo então apresenta para toda essa exposição falou sobre o amor disse sobre a perenidade do amor insistiu sobre isso e ele chega no versículo 13 com esse brilho esse versículo é sublime ele diz assim assim permanecem agora estas três a fé a esperança e o amor o maior deles porém é o amor gente esse versículo é profundo para nós entendermos essa questão do vazio que precisa ser preenchido pelo evangelho vamos ver a expressão assim agora precisa ser entendida aqui para você entender bem o texto apesar do apóstolo Paulo estar falando sobre a era presente a era futura a era presente a era futura assim agora nesse texto como está na NVI não significa nessa era a melhor expressão que a gente tem no português para isso é mais o que importa mais o que é realmente importante né ou seja o que a gente tem que pensar nesse momento o que a gente tem que lidar nesse instante nessa hora é com a fé a esperança e o amor quer dizer nós pensamos sobre a vida futura nós pensamos sobre a glória futura biblicamente nós somos chamados a pensar no que o senhor vai trazer das coisas que virão mas agora o que importa aquilo com que nós temos que lidar no dia de hoje é fé esperança e amor o verbo permanecem está na NVI no plural acho que o autor ficou com medo de de parecer que cometeu um erro gramatical o tradutor ficou com medo de dar a impressão que parece um erro gramatical porém no original esse verbo está no singular forçando você a pensar em fé esperança e amor como uma única coisa mas o que realmente importa é que permanece esse conjunto de coisas fé fé esperança e amor então ele está mostrando a fé esperança e o amor como um conjunto de coisas esse conjunto de coisas é tão importante fé esperança e amor é uma tríade tão importante nas escrituras que na idade média ela recebeu até nome então em teologia nós chamamos desde a idade média de virtudes teologais ou virtudes teológicas significa que são virtudes que você não conquista por você mesmo fé é Deus que te dá esperança é Deus quem te dá amor é Deus quem te dá então os teólogos chamaram essas virtudes de virtudes teologais e elas vão aparecer em romanos vão aparecer em gálatas vão aparecer em hebreus vão aparecer em primeiro pedro então em em colossenses em primeiro testamento em ciências aparece duas vezes no início da carta no final da carta você vai ver essas virtudes fé esperança e amor sempre juntas então ele faz delas usando o verbo permanecer no singular e esse verbo permanecer ele significa habitar então é literalmente morar habitar e é permanecer conceitualmente ou figurativamente portanto a fé a esperança o amor estão estabelecidas agora isso que importa nesse momento isso é o mais importante então o apóstolo paulo está falando que o amor é mais importante do que os dons é um caminho mais excelente e quando ele fala de amor ele diz antes fé esperança ele associa fé e esperança ao amor ele já fez isso antes no versículo 7 que é o versículo antes da nossa leitura ele já mostrou a fé e esperança junto com o amor ele disse o amor tudo sofre tudo crê tudo espera e tudo suporta portanto o amor tudo crê ou seja ele usa o mesmo termo pistes no grego o mesmo termo ele usa para fé esperança o amor ele usa o amor tudo crê usa a mesma palavra o amor tudo espera ele usa a palavra eu piso que é a ideia de esperar de esperança então ele já associou fé e esperança ao amor porque o amor tudo crê e o amor tudo espera então não somente é uma unidade porque é um conjunto inseparável fé, esperança e amor e aí ele usa o verbo no singular para tratar desse conjunto mas também é um conjunto dinâmico interativo aonde o amor primeiro precisa de fé primeiro precisa crer depois precisa esperar então ele é amor o amor primeiro tudo crê e logo em seguida tudo espera então ele é amor deixa eu definir rapidamente as três palavras e aí a gente vai partir já para entender como é que ela se aplica na evangelização primeiro vamos começar da palavra fé fé é um problema gente para a gente tratar do tema de fé nas escrituras porque a palavra fé ela é tão utilizada no nosso dia a dia a gente usa tanto essa palavra que ela perdeu o significado essencial então no dia a dia o que significa fé a pessoa diz assim vou fazer uma fezinha ali na na loteria né o que significa fé quando um colega seu diz assim eu sou uma pessoa de muita fé né ou quando vai chegando aquele né aquele embate entre os dois maiores times do Brasil né quais são é o 13 e o é e o campinense né então vai chegando aquele momento eu tenho fé que o meu time vai ganhar não é assim muita fé alguns times precisam ter mais fé ainda né fé demais né o que menos precisa ter fé porque sempre ganha até perdendo ganha é o Corinthians aí então nós usamos tanto a palavra fé que ela já perdeu o significado fé significa pensamento positivo fé significa ficar repetindo pra ver se dá certo fé significa vibração positiva energia positiva fé significa acreditar muito fé significa até ter esperança de que um dia aconteça então o que que é fé a palavra fé é literalmente estar convencido de por isso toda vez que eu traduzo um versículo é da língua original pra português que tem a palavra fé eu prefiro usar a palavra convicção sem convicção é impossível agradar a Deus né a convicção vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo então a palavra convicção ela termina dando o significado mais exato pra essa palavra que faz tanto parte do crentês tanto parte do nosso vocabulário convicção já eu piso que é esperança é outra palavra que é complicada porque esperança no português significa algo que pode acontecer ou não então eu tenho esperança né de que ainda vou ser rico né tenho esperança será que vai acontecer se você tiver esse tipo de esperança pela volta de Jesus por exemplo como infelizmente alguns crentes tem eu tenho esperança que Jesus vai voltar será que ele volta mesmo não é dessa esperança que a bíblia fala eu piso na bíblia significa realmente saber que algo vai acontecer se você sabe que um ônibus passa numa parada de hora em hora na hora fechada até onze horas da noite então você olha no relógio e são oito horas da noite e você espera esse ônibus com esperança você sabe que ele vai passar então já são oito e dez oito e quinze oito e vinte está chegando quando chega nove horas você começa a olhar e vê o farol dele né e de repente ele chega porque você tinha esperança esperança não traz confusão esperança ela acontece você espera e vem é Jó dizendo eu sei que o meu redentor vive por fins né se levantará sobre a terra uma esperança segura se você então vai pro ponto de ônibus às onze e dez torcendo pro ônibus ainda não ter passado e você fica lá esperando você está esperando com esperança não a esperança da bíblia porque você não sabe mais se o ônibus vai vir ele pode já ter vindo isso não é esperança portanto quando o apóstolo Paulo disse agora o que importa é fé e esperança ele está falando de uma esperança que vai acontecer e finalmente amor ontem nós já falamos sobre isso a palavra ágape que esse amor que os crentes dizem esse amor divino ninguém sabe que amor esse é mais simples gente sabe aquela camiseta escrito I love paraíba né ou I love New York né que é o original é I love Campina Grande é desse tipo de amor que é o ágape significa eu prefiro eu escolho o amor ágape é escolha preferência é um amor que discrimina por isso Jesus disse olha não dá para ter dois senhores ou você vai amar um e o outro você vai desprezar porque esse amor não tem ele escolhe ele define ele decide esse é o amor quando o texto bíblico disse e amarás o Senhor teu Deus quer dizer escolha o Senhor rejeite rejeite todos os outros deuses rejeite todas as outras coisas e escolha o Senhor não é um sentimento é uma escolha vamos ver esse versículo de novo assim permanecem agora esses três a fé a esperança e o amor o maior deles porém é o amor então como seria essa dinâmica nós podemos pensar nessa dinâmica da seguinte forma por causa da ordem repetitiva de fé esperança e amor primeiro é necessário ter fé convicção certeza e prova como diz provérbios primeiro é necessário ter fé quando você tem fé você pode ter esperança eu sei quem é Deus então eu sei o que eu posso esperar de Deus e é por isso que eu escolho Deus então primeiro tem que ter fé a fé vai gerar esperança e a esperança vai gerar amor escolha decisão preferência e o que o que o apóstolo Paulo está dizendo pro pessoal de Corinto é que vocês estão preocupados com coisas que não tem importância há um caminho mais excelente algo mais importante acima de tudo esse caminho é o caminho do amor e pra chegar no amor é preciso ter fé porque a fé gera esperança e a esperança e a esperança o amor isso é mais importante de que maneira é que eu posso amar a Deus de toda a minha força de todo o meu entendimento como é que eu posso amar a Deus primeiro eu preciso ter fé saber estar convicto com certeza e prova de quem é Deus qual é o caráter dele quem ele é e aí eu começo a esperar no Senhor eu ponho todas as minhas esperanças no Senhor nas promessas dele naquilo que ele disse eu tenho esperança e porque eu tenho esperança eu escolho continuar firme escolho perseverar nele escolho continuar nele está claro isso gente muito bem eu preciso entender isso para nós entrarmos na última parte da nossa exposição que é essa aplicação como é que isso se aplica aos dias de hoje primeiro isso se aplica por similaridade nós estamos numa situação bem parecida com a igreja de Corinto as pessoas estão buscando preencher o vazio delas com coisas que não podem realmente preenchê-las então essa mensagem ela passa a ser necessária porque as pessoas estão na mesma situação que a igreja de Corinto correndo dentro da igreja e fora da igreja atrás de coisas que não vão preencher a necessidade delas e nós precisamos de novo dizer para elas olha o que vai preencher sua necessidade é fé esperança e amor o evangelho precisa produzir fé esperança e amor então deixa eu mostrar para você como o nosso tempo carece dessas coisas como o príncipe deste mundo e a realidade desse mundo destruiu a fé a esperança e o amor e as pessoas com as quais nós relacionamos não tem fé não tem esperança e não tem amor e como a palavra de Deus pregada precisa produzir fé esperança e amor para que as pessoas sejam completas se a sua pregação o seu ensino o seu ministério por mais criativo que seja por mais interessante que seja não produz fé esperança e amor então ele está falhando então a nossa mensagem que vai com o ministério criativo inteligente precisa produzir fé esperança e amor uma das coisas que mais caracteriza o nosso tempo é urbanização né cadê os arquitetos aí tem bastante aí tem ali mais algum urbanização é o que mais caracteriza o nosso tempo é possível ver a pós-modernidade apenas pelo ângulo da urbanização ontem o doutor Chet citou uma estatística quantos por cento vão morar em cidades nos próximos anos dois terços do mundo vão morar em cidades até o ano 2050 no Brasil isso já é uma realidade dependendo de como se conta urbanização no Brasil o Brasil está entre oitenta e cinco por cento até mais dependendo de quem está contando dos critérios contados de urbanização brasileira eu sempre conto para os meus colegas de países mais rurais que a gente anda pelos interiores do Brasil e vê os trabalhadores rurais saindo da cidade de ônibus e indo para o campo depois de tarde eles saem do campo e voltam para a cidade eles moram em cidades quando você mora em cidade você junta numa cidade pessoas de crenças diferentes pessoas de ideologias diferentes um crê nisso o outro crê naquilo o outro crê naquilo o outro o outro crê desse jeito o outro crê daquele se realmente a sua fé é convicção é certeza como você vai conviver com uma pessoa do seu lado que acredita em outra coisa como você vai conviver com uma pessoa que acredita no oposto do que você acredita uma pessoa que como você tem convicção certeza de que você crê no que está correto essa pessoa crê numa mentira numa ilusão se você tem certeza mesmo você vai conviver normalmente com essa pessoa ou você vai dizer você está errado você está errado isso não é verdade mas aí como é que eu vou conviver com a pessoa eu me lembro eu tinha um amigo quando eu era jovem tinha meus 19 20 anos eu tinha um amigo que ele era espírita Moacir e ele gostava de conversar comigo sobre Deus a gente conversava durante horas sobre Deus e eu comecei a ficar muito preocupado que a gente era tão amigo e a gente conversava sobre Deus numa boa sendo que ele acreditava numa coisa totalmente diferente daquilo que acreditava e eu até queria manter o amigo mas eu não podia me conformar de ele continuar pensando que Deus pra mim era a mesma coisa do que Deus pra ele tem alguma coisa errada aqui então um dia eu tive uma bela ideia eu disse eu mostro deixa eu te dizer uma coisa você sabia quando eu estou falando de Deus eu estou falando de Jesus Jesus é Deus ele arregalou uns olhos desse tamanho disse não Jesus é uma pessoa iluminada Jesus é um espírito elevado e a amizade acabou quantas amizades você quer terminar se você não quiser terminar amizade nenhuma o que você tem que fazer com sua fé você tem que diminuir a sua fé tirar o valor dela desgastar o valor dela torná-la menos importante guardá-la numa caixinha só para o culto de domingo à noite culto de domingo à noite você tira a fé levanta as mãos adora esse Deus maravilhoso e na segunda-feira você bota na caixinha fecha ele bem quietinho porque senão vai ser difícil conviver numa grande cidade com pessoas de outras fezes traduzir isso que eu quero ver então nós vamos ter dificuldade em conviver se nós tivermos uma fé forte então nós diminuímos nossa fé e todas as outras pessoas vão diminuir a sua fé também o budista tem que diminuir a fé dele o espírita tem que diminuir a fé dele e nós ficamos com aquele discurso religioso bem água com açúcar né aquele discurso assim fazer o bem sem olhar a quem né we are the world né aquela coisa maravilhosa né bem né aquela coisa bem como é que diz Hakuna Hakuna é isso aí vocês sabem aquela coisa né bem com baiá aquela porque nós não podemos ter uma convicção firme nesse mundo então de um modo geral as pessoas nas grandes cidades carecem de fé estão vazias de fé se esvaziaram da fé há um grande vazio nelas que é o vazio da fé aí se você não tem fé não tem convicção você também não pode ter esperança porque se você não tem certeza de nada você vai esperar pelo que se a sua fé em Jesus é uma fé só de domingo à noite você está esperando pela volta dele ninguém nem fala de Jesus voltar pregação nos púlpitos nas cidades grandes nem menciona a volta de Jesus eu ouvi uma vez um pastor dizendo que ele não prega sobre a volta de Jesus que isso é ofensivo para muitas pessoas isso termina sendo uma ameaça para as pessoas você fica ameaçando as pessoas com a volta de Jesus isso é legalismo né e as pessoas vão fazer as coisas por medo da volta de Jesus então ele não prega sobre isso que isso é legalismo mas na verdade é a crise de fé que faz com que você já não espere mais em Jesus porque você não crê você não espera isso se reflete na nossa sociedade no consumismo quem é que quer esperar juntar dinheiro para comprar um tênis novo ninguém vão comprar no crediário no cartão de crédito ninguém espera mais nada nós não vivemos de esperança o consumismo é apenas uma característica disso desespero tudo tem que ser agora tudo tem que ser nesse momento eu lembro quando mcdonnells fez uma 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 campanha que se você cantava musiquinha ou dizia os ingredientes se o lanche não ficasse pronto naquele período você não pagava nada porque as pessoas não querem esperar nem pelo lanche as pessoas não querem esperar por nada né como os antigos diziam parece que nasceu seis meses todo mundo porque não espera nada espera nem os nove meses para nascer ninguém quer mais esperar nada então nós temos um vácuo um vazio de esperança porque porque não temos fé não temos esperança e porque não temos esperança não fazemos escolhas não escolhemos ninguém mais quer escolher nada o rapaz quer ficar com todas as meninas as meninas querem ficar com todos os rapazes não escolhe mais ninguém dizia vou ficar com esse não por enquanto né o pior é que ninguém mais escolhe o negócio é ficar com todos né e todas ao mesmo tempo né desespero a dificuldade de escolher a dificuldade que as pessoas tem que escolher até um curso a dificuldade que as pessoas tem que escolher qualquer coisa isso não é normal antigamente e se você vivesse lá na roça só com a sua família e mais cinco seis famílias em volta você não teria dificuldades de escolha não teria dificuldades de escolha a dificuldade de escolha está na cidade grande porque não tem fé não tem esperança então você também não tem escolha o que o apóstolo Paulo está nos dizendo está dizendo aos corintios e porque nós estamos na mesma situação essa palavra é para nós ele está dizendo que a pregação do evangelho que a igreja o culto a vida cristã deve preencher a fé a esperança e o amor isso é mais importante do que qualquer outra coisa é mais importante do que cantar é mais importante do que levantar a mão é mais importante falar aleluia é mais importante do que distribuir sopa é mais importante do que dar o seu corpo para ser queimado você precisa de fé esperança e amor e a pregação da palavra de Deus precisa produzir isso na sua vida ela precisa produzir convicção uma certeza e prova inabalável das coisas de Deus certeza de quem é Deus do que Deus faz a certeza daquilo que Deus promete palavra de Deus precisa produzir você esperança uma esperança inabalável uma esperança que não se negocia uma esperança que não se abandona uma esperança que não decai uma esperança que não cai inerte uma esperança verdadeira sabendo que virá sabendo que vai acontecer sabendo que vai se realizar e finalmente isso permitirá você a fazer escolhas permitirá você dizer diante do mundo eu prefiro Jesus eu prefiro Jesus eu prefiro a santidade eu prefiro a missão que Deus me deu quando você tiver fé você terá esperança quando você tiver esperança você terá amor esta mensagem foi gravada durante o evento da consciência cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no BLESS uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé acesse o link que está na descrição e saiba mais se tornou porque as pessoas são se tornou